Fala Galerinha, Beleza? Mais um vídeo tutorial para vocês. Como conseguiu ouvir no try of the fake? Hashtag 5 Já peço a vocês aí para curtirem o vídeo, já clicarem no gostei, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, comenta o vídeo, compartilha com os amigos, tem sugestão de vídeos? Deixe aí nos comentários, que eu vou estar passando a possibilidade de a gente estar fazendo o seu vídeo sugerido. Beleza? Então é isso aí, Castelo Cares, nós vamos nos dirigir agora a Caelan Grandeta, abreviando o virtual chama no jogo de 6G, e lá estaremos dropando o Devote Level 6. Também é mais um item aí para você fazer gol nessa batalha árvore que é o gol de ficar tudo em Caelan Grandeta. Lembrando mais uma vez aí, aqui é território de Pivipi, no Cares. Então, antes de vir, confere res, confere Pivini, vê se está tudo aqui aí, se não tiver o Pivini, confere se não tem item para cair aí, caso você venha morrer para algum bar. Encontrar lá dentro da Dungeon que caiu em Caelan Grandeta. Também você pode encontrar dados lá dentro. Então, vale a pena deixar esse lembrete aí, para que você não venha depois estar se latimando aí, se lamentando por ter perdido uma arma ou ter perdido o personagem. Deixe aquele like aí, galera. Deixe aquele like aí, aquele like no canal, para dar aquele moral, para dar aquela força. Mesmo você vindo para cá nos horários que não são do Pivipi, vocês observem que os altares aqui, de vez em quando, estão caindo. Então, mesmo no horário que não está tendo Pivipi, você pode encontrar dados aí pegando esses altares. altares, inclusive, que serão o tema do nosso próximo vídeo aí. Já um pouquinho de spoiler para vocês. Já dando uma adiantada do nosso próximo vídeo. Mas é isso aí. Então, quando virem para esses locais, confere as vestes, confere o pivinho, confere se a medicina líquida está com o que. E você tem a amoledora, a amoledora. Aí é básico, né? Você tem que estar com isso na beck. Aí, de repente, se não tiver aí uma passadinha na medicina líquida, já reabastece. Porque aqui você vai encontrar barcos e vai encontrar dedos também. Você vai precisar estar se salvando aí na medicina líquida. Então, o caminho é esse, galerinha. A gente começa aqui no Castelo Cáris. Vem subir essa montanha aqui. Mudar aqui para chegar aqui na árvore da vida. E pegar esse portal que ela está no local de Brahma. Aqui é bom porque não precisa entrar em PT. Para entrar, você pode entrar sozinho. Muita atenção também porque... Aqui é caminho de voz. Voz que serve para as duas facções. Então, você pode encontrar não só um daffler ali. Pode encontrar uma raiz também. O Castelo Ross, o Seraphim. Tema de vídeo do futuro também. Quando eu combater a série de bosses. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no andar 1. CG. Saiu lá no portal. Já vem reto aqui. Para pegar o segundo andar. Que é onde a gente vai estar aí drogando o YouTube. E abrindo as caixinhas. Para estar drogando aqui. Se você está fraco. Não tem um set bom aí. Nem tem. Os modos são fortes. Sem falar na possibilidade de você matar ele. Tem que poder andar. E você senta. Com o set bem ligado. E eu acredito que... Vamos tocar aqui. A barra de espírito. Outro uma barra de espírito. Para fazer e ter e ter e ter e ter. E outra para ficar. Para ficar. Para ficar. Então. Se estiver fraco. Nem bem para cá. Porque. Pode morrer os móveis. E certo. E vai mover muito fácil. Eu já andei. Fazendo um drop. Aqui ó. Já vem bastante lápis. Que eu dou aqui a vocês. São esses que vocês. Dropam. E você vai dropar nessas caixinhas. Essa caixinha verdeira aqui. É a que tem mais. Para bater. Demora um pouco mais. Para cair. Para quem. Arquivo é bom. Fica uma velhinha ali. Pode até ir. Caçando outras. Caixinhas. E o tremendo vai. Minando HP. E os móveis. E os atapos morrem. As atapalham. Para caramba. E o saco. Vamos dar uma. Umfada. Natural. Vou matar a mob aqui. Também. Porque existe a possibilidade. Você dropar aí. A pluma da beleza. que é item de quest, quest da asa, mas já não se anima aí porque a possibilidade de dropar esta pluma é bem pequena, mas bem pequena mesmo eu diria que é quase impossível. E a quantidade de mobs que eu já tenho matado aqui, a quantidade de mobs que eu tenho matado em Caimundra, em Caimundra e em Caimundra Sacra, que são os anais de droga, não está no caimundra direita, vocês vão procurar nas caixinhas de caimundra direita, aqui no segundo andar de caimundra direita, vocês vão procurar as caixinhas, é onde vai cair os lápis de droga do level 6 aí, mesmo esquema de sempre, e faz seu drop lá, sossegado aí, na tranquilidade, terminou de dropar, terminou o dia, vai lá no leilão, vê quanto está custando cada lápis, e coloca os preços lá para você. Aqui está dando o habitat, acontece que você pode usar o skill de ar, que você consegue atacar às vezes vai segurar isso aí, fica dando o habitat, se eu venho o skillzinho de ar aí, está mais aqui ó, usando o skill de ar, a gente acaba pegando, o problema é que o item não está chegado também. Nós pegamos o item automaticamente, com o meu filho lá, porque eu não estou em ptp, e o meu lobo cinzento aí, que era o mascote, que pegava os itens para mim, acabou, e o item era só de entrevistas. Agora eu tenho que ficar capturando as coisas no chão, que é chato pra caramba, então se vocês puderem ir no IPT, ainda é melhor para conseguir estar capturando essas coisas no chão. É basicamente isso aí, que esse é o local, já é longa-deira, vamos atuar de novo aqui no mapa, aqui é ponteiro de cares, ponteiro de água, aqui nasce em cares, vem tudo aqui, sobe essa montanha e a alva veia e pega o portal entrando na dança de caisão grande. Sem mais delongas, vamos encerrar o vídeo, enquanto é... desculpa, nada a ver. Vamos encerrar o vídeo por aqui, com o vídeo não ficar tão tranquilo, né? O vídeo não ficar tão longo. Então, é isso aí, caça bastante caixinha aí na dungeon, cada caixinha que você pegar aí é a máxima, é... a máxima, máxima de chance que você tem de dropar. Pode dropar ou não, mas um quanto mais caixinha você pegar, mais chances de pegar os lápis devout level 6. Lembrando que tem os lápis mais valorizados e tem os lápis que não valem praticamente nada, né? A isso, como eu já mostrei pra vocês aí nos vídeos anteriores, é de esquema de sempre. Terminou de dropar? Vai lá no leilão, vê quanto custa cada lápis, e faz o seu texto aí, de forma que você possa conseguir um logismo. Beleza, galerinha? Só mais uma abreviada aqui no tutorial, mais uma adiantada pra vocês. Os lápis mais valorizados aqui, meus dedos, que são... Dor... Ponto cego... E Ponto ceno aí... São os... Um pouco mais valorizados... E os que... Prendem mais rápido. Então, é isso aí, galerinha. Encerrando o vídeo por aqui... Agradecer aí a todos que têm acompanhado o canal, que têm assistido o vídeo... Têm comentado... Agradeço mesmo, de coração. E vamos lá... Continuar me dando essa força... Pra gente continuar com esse canal... E como sempre, pra finalizar... Prendeus... Saúde, paz... E o resto... A gente corre atrás. Até a próxima, pessoal!